O Brasil nunca teve um presidente tão comprometido com o povo e é por isso que estamos ao seu lado. Como deputada federal, estarei junto ao nosso presidente, trabalhando pela nossa nação e por Pernambuco. E eu, ao lado de Clarissa, aqui em Pernambuco, como deputada estadual. Com Deus acima de tudo e com o nosso capitão, continuaremos lutando por dias melhores, na esperança de que o bem sempre vencerá o mal. Deus, pátria, família e liberdade. Amém.